A CIDADE NO BRASIL Não, não dá sorte Resolta Nós somos guardados É um pouco mais compara Deu um bocado de roupas Basta Basta, pouquinho do... Não...então, para quê? Não sei a raça rio Pois moderno Mas é uma raça italiana Não sei Já guardei Andai, andai cá, andai cá Andai, andai cá Andai cá Andai, andai cá Agora a filma agora é Obrigado. 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 Obrigado.